Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E bom, né, hoje é segunda-feira então, primeiro de tudo, eu já quero desejar uma ótima semana pra todo mundo aí e amanhã, mano, terça-feira não vai ter atualização massiva, né, já teve semana passada, né, não vai ter amanhã mas lembrando que o evento do Star Wars termina só daqui duas semanas. Então pode ser que a próxima atualização massiva não vai ser na semana que vem, vai ser somente no término aí do evento, tá ligado? De qualquer forma, né, claro que amanhã não vai ter atualização, né, pode ter alguma mudança ali e tudo mais, né, como de costume mas, né, vazamento não vai ter. E uma parada muito importante que eu separei aqui é com relação à skin do Goku Black, né, ontem eu falei sobre isso aqui no canal que estava sendo especulado, mas, mano, já foi confirmado por fontes confiáveis que sim, a skin do Goku Black vai estar sendo lançada super em breve. E ao que tudo indica, né, pode ser amanhã, porque dia 9 de maio, né, é comemorado o dia do Goku eu já falei sobre isso aqui também, pra quem não sabia, é uma curiosidade interessante sim, tem dia do Goku, então não se encaixa muito bem pra sim a skin, né, ser lançada amanhã à noite mesmo, tá? E tipo assim, não teve, né, vazamento ali da skin e tudo mais, mas quando é confirmado por fontes confiáveis a gente sabe, né, que geralmente eles acertam então se prepara, né, eu vi muita gente feliz quando eu falei sobre esse assunto ontem se você, né, quer mais um Goku aí na sua conta, né, Goku Black ele pode estar chegando amanhã mesmo e um palpite da galera que pode ser que ele não chegue sozinho, tá ligado? Pode ser que apesar de ser o dia do Goku, né, com o lançamento dessa skin pode ser que outro personagem de Dragon Ball também chegue ali na loja, né tipo, não foi falado que só vai ser a skin do Goku Black a ser lançado pode ser, né, que outro chegue junto também, né, então fique esperto se você coleciona na skin do Dragon Ball, né, fique empolgado já com essa novidade essa semana, com certeza aí, o Goku Black vai estar chegando na loja aproveitando aqui ainda o assunto da loja, olhem só, manos hoje o Twitter oficial do Fortnite postou o seguinte no Twitter Roger, Roger e manos, pra quem não sabe, essa é uma referência clara ao droide, né, ali do Star Wars esse droide, aquele um pouco mais idiotão, tá ligado? é um droide bem engraçado, acho ele bem legal também, sinceramente e tipo, pra quem não sabe, é uma referência porque eles só falam Roger, Roger, né então, provavelmente vai estar chegando na loja também se eles falaram isso hoje, pode ser que hoje à noite mesmo, né tipo, daqui a alguns minutos, a skin já seja lançada mas, né, se não for, tem todo o evento do Star Wars pra chegar então, né, claro que dentro aí das próximas duas semanas essa skin vai estar sendo lançada também e, gurizada, recentemente eu falei aqui no canal a respeito desse evento aqui do modo criativo chamado Isla Magestral que ainda tá acontecendo, né, inclusive que é só você jogar, né, alguns mapas do criativo que mostra no site, né, votar no seu mapa preferido e você consegue na conta, né, muito simples uma picareta dupla e um spray de graça e isso eu já tinha falado, porém, manos tem mais uma etapa desse evento lá no Twitter do Fortnite da Espanha eles divulgaram que a etapa final do evento é, na verdade, um concurso onde algumas pessoas, né, vão enviar screenshot e seis pessoas das melhores screenshots, no caso vão conseguir na conta a skin da Amy completamente de graça essa skin da tela, que é uma skin lendária inclusive, né, muito bonita só que o que acontece foi divulgado lá no Twitter do Fortnite da Espanha e esse concurso, né, no caso essa recompensa de graça é exclusiva, né, para certos países que falam em espanhol infelizmente nós aqui do Brasil e de Portugal não podemos participar, tá olhem só, esse concurso é exclusivo, né para pessoas que moram aí na Argentina exceto residentes das províncias de Neuquén, Mendoza, Rio Negro Salta e Terra del Fuego país ali também da Bolívia, Costa Rica Equador, México, Nicarágua Panamá, Paraguai, Peru e Espanha, né todo mundo que mora em outros países não consegue participar, né não vai ser elegível infelizmente, né, mano de fato é só para quem mora num país que fala espanhol, né mas enfim, se você conhece alguém algum amigo ali que mora num desses países ou se você mesmo está morando você vai poder participar e olhem só o que diz aqui aventure-se na Isla Magistral de hoje até o dia 10 de maio às 18 horas no horário do México então dá uma convertida ali para saber o horário, né, mais certinho participe, né, do concurso aí aventura pela Isla Magistral e você, né, pode ser um dos seis sortudos vencedores da skin da IME aqui está então, né como você participa escolha o seu mapa favorito da Isla Magistral e faça uma captura de tela criativa dentro dele esse mapa favorito no caso é aquele que você escolhe no evento, né como eu falei lá vai ter alguns mapas para você jogar, né você joga lá e tudo e você vota no seu favorito e nesse mapa então você tem que tirar seu screenshot compartilhe, né, captura de tela usando a hashtag FN Aventura Isla Magistral e marcando, né os dois criadores do mapa as seis melhores capturas uma de cada mapa serão as vencedoras então tá aí, né, mano como eu falei, né infelizmente nós aqui não podemos participar mas, né, tô compartilhando porque caso você conhece alguém ou se você mesmo, né mora num desses países que eu falei antes você pode ter a chance de pegar a skin da IME completamente de graça aí na sua conta Igor Isla, uma curiosidade a respeito de data é que hoje completou cinco anos, né ou seja, meia década desde a primeira parceira do Fortnite, né que foi com a Marvel lá em 2018 dia 8 de maio logicamente com o lançamento do modo da manopla do infinito sim, manos essa foi a primeira parceira do jogo pra quem não sabe meia década atrás manos, isso é muito e muito tempo essa sentença é muito forte né, meia década atrás é forte, rapaziada é forte, né o tempo passa voando demais e foi uma parceira tipo, gigantesca tá ligado a Marvel na verdade é a maior parceira até hoje do jogo com muitas skins chegando depois disso aí modos de jogo e tudo mais e na época tanto o Vingadores como o Fortnite estava super no hype então essa parceria foi um negócio de outro mundo foi realmente tenebroso tá ligado muita gente ficou sabendo muita gente começou a jogar Fortnite inclusive por conta desse modo enfim, é só comentando aqui com vocês mais uma das vezes que eu falo aqui no canal tenho que falar isso uma vez por semana pelo menos que o tempo passa voando meia década atrás é uma sentença bem forte e bom, outra coisa também é que hoje foi habilitado o ônibus de batalha do FNCS estamos chegando na reta final da temporada como sempre o Epic Games digamos que homenageando o FNCS que é o maior campeonato que tem no jogo e tudo mais colocando esse tema no ônibus que sinceramente eu acho bem bonito ele vai ficar disponível até o dia 15 de maio ou seja depois dessa data vai voltar a ter o design normal e um aviso importante sobre recompensa que hoje o Epic Games começou a conceder a todas as contas elegíveis o spray e a tela de carregamento para quem acompanhou o FNCS no Lar das Lendas muita gente não tinha recebido hoje as contas receberam as recompensas eu vi muita gente reclamando que não recebeu tal recompensa e tudo mais realmente está tendo uns erros por parte da Epic espero que eles entreguem para todo mundo que participou claro lá do Lar das Lendas e tem a conta elegível para pegar os itens e para finalizar quero falar a respeito de um bug interessante que o Epic Games avisou no Twitter com relação ao item mítico de Attack on Titan olhem só estamos cientes de um problema no qual se balançar com o dispositivo de manobra 3D pode tornar jogadores incapazes de entrar no modo de construção se balançar novamente ou trocar de item deve resolver o problema traremos uma solução definitiva numa atualização futura e depois eles falam derrubar o dispositivo de manobra 3D antes de se balançar novamente ou de trocar de item no inventário pode fazer o problema persistir pelo resto da partida então esse negócio é muito importante você pode resolver o bug como eles falaram acima mas dependendo do que você faz o bug pode ficar até o resto da partida e você não conseguir construir obviamente afeta bastante no modo com construção logicamente afeta muito a gameplay então só esse aviso caso você tenha percebido esse bug que o games vai corrigir definitivamente numa atualização futura mas tem um problema ali digamos que temporário para você fazer ali também mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo se você gostou deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito e claro também mande para os seus amigos para todo mundo ficar ligado que é confirmado por leakers fonte confiáveis que o Goku Black vai estar sendo lançado muito provavelmente amanhã à noite e também a skin de droide digamos que a Epic Games deu esse teaser falando Roger Roger ela também pode estar chegando aí já nos próximos dias então é isso mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falows e eu fui e eu fui e eu fui